Nesta manhã, Senhor, cuida de nós, livra-nos do mal, esconda-nos à sombra das tuas asas, Espírito Santo de Deus, refrigera nossa alma, livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Jesus, cuida da nossa vida em todas as áreas, refrigera nossa alma, nós entregamos tudo o que temos e somos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto